E aí turma, Jojo na área aqui trazendo pra você mais um vídeo no canal Dessa vez novamente um vídeo de análise aqui de Neptunia Game Maker Revolution Jogo cedido aí pela Idea Factory né É um jogo de RPG estilo hack and slash Pode utilizar até 4 bonecos né Vamos ver como é que ficou a situação do game aqui gente Então como vocês sabem a impressão é durante o tempo que eu estou jogando A gente vai jogar mais ou menos aí por um tempinho Corta a música, e aí tutorial esse negócio, desde o PS3 Bora lá então, beleza Pra quem não sabe Neptunia é um joguinho de RPG Lá também da Game Easter e tal Então... É aquele joguinho fofinho de Wife e tal Meio estilo Fate também né Pode se dizer assim Então se você me acostumar a esse tipo de jogo assim É legal né, vamos ver como é que está a situação de seguir Eu posso lidar com qualquer inimigo Eu te acutando, irregulado Eu quero te acutando, irregulador Eu te acutando, irregulador Eu te acutando, irregulador A gente vai funcionar no meio Eu te acutando, irregulador Eu estou contrário, irregulador Ahn, trocando no meio do cara durante o final de combo, tá, acho que eu sei, né, vou dar um link chain, vou dar um link chain, recomendação, tá, tá, o recomendado vai aparecer. Tchau! É meio bagunça, né? O jogo, né? Ultimate Ultimate É tão muito fraco ainda É tão muito fraco ainda E aí 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 Vocês vêm aqui? Vocês... g... 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 gãos? ất morta? Não fala sobre nós como... Como a Pippi disse, não somos gãos. Desculpa por tchar. Nós temos... circunstâncias. De qualquer forma, devemos nos apresentar. Eu sou Retio. Oh, você pode me chamar doktora, também. O nome é Jaga. Deixe as calculatórias para mim. E eu sou Pippi. Como o líder. Em outras formas, eu sou a melhor. E a brilhar agora? Nós quase perdemos nosso apoio. Hum, você está segurando isso, não é? O que fazemos? Não era o plano de fazer as coisas passando enquanto ela ainda estava em choque? Não se preocupe, ela pode ser gosteira do que nós pensamos. Ei, então, por que há uma console de jogo que está no... É porque... nós estávamos esperando para alguém jogar o jogo... Espera, então vocês fizeram esse jogo? Eu acho que foi apenas doido, certo? Sim, foi doido. Você tem gostos bastante uníquos, mas graças a isso, nós conseguimos ganhar um pouco de nossas compras. Certo! Isso é tudo graças a você. E então, você não vai se tornar nosso presidente e desenvolver jogos com nós? Eu. Nós podemos fazer jogos divertidos e ganhar um grande como o líder. Ok, certo. Você está super seguro? Você não quer dar mais pensamento? Você pode... Eu. 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 Eu sou o Neptuno. Eu sou o Dimension Hopping Bug Hunter. E de hoje eu sou o presidente dessa empresa. Eu. 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 Então a gente tem que construir o nosso jogo, então. Não tem nada aberto. Então, eu sou o presidente para fazer jogo agora. Beleza, então Fim do Capítulo Ok Caramba Caramba Começamos com o B Começamos com o B Faltando E aí 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 Ok Oh É o slime fofinho do Dragon Quest. É o slime fofinho do Dragon Quest. É o slime fofinho do Dragon Quest. Tá, a gente ainda não tirou muito dano nem nada. É o slime fofinho do Dragon Quest. 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 Vamos continuar indo. É o slime fofinho do Dragon Quest. 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 A vitória é uma nova experiência, tudo graças à minha liderança! Hmm, according to the numbers, nosso destino está em frente. A vitória é uma nova experiência, tudo graças à minha liderança! A vitória é uma nova experiência, tudo graças à minha liderança! A vitória é uma nova experiência, tudo graças à minha liderança! A vitória é uma nova experiência, tudo graças à minha liderança! A vitória é uma nova experiência, tudo graças à minha liderança! A vitória é uma nova experiência, tudo graças à minha liderança! O que é isso? 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 É uma experiência nova. Isso foi sobre as expectativas. Beleza Não tem 6 baby buggy Será que esses bichos aqui é baby buggy? Ah, eu acho que tem 4 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu ainda não tive suficiente É o seguinte turno Ok, vamos lá Eu ainda não tive suficiente Eu peguei para isso rápido Essa vitória vai para minhas calculações Faz o mapa Sim Eu tenho um pouco mais forte Minha situação atual é feita Eu encontrei um pedaço O que é isso? 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 Quem é isso? Q.E.D. A vitória não será provada Eles deveriam fazer bons experimentos Be顧se de olhar por ali Oh, tá, né? Oh, tá? 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 Oh, tá?